Fala aí pessoal, tá aqui quem fala é o Eric, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo E hoje pessoal, eu tô trazendo um vídeo pra vocês de Star Wars Não sei o que falar, desculpa, Star Wars, sei lá o nome E basicamente, esse é mais um vídeo de jogo diferente E desculpa pessoal, de novo, não tá gravando vídeos É porque, né, o de escola não dá certo E agora, tipo, na época das férias do meio do ano, eu não tava muito empolgado pra gravar Eu gravava meio por obrigação, mas agora eu tô lotado de jogo pra gravar pra vocês E basicamente é isso Eu vou... eu trouxe aqui pra vocês um jogo muito legal de Star... Star Wars... Star... eu não sei falar Star Wars, a música saiu, peraí E basicamente é um jogo de guerra de naves, é muito legal Apesar de muitas pessoas não conhecerem Então, vamos... Aqui eu vou explicar basicamente as coisas do jogo Aqui temos 5 tipos de nave Exceto a Millennium Falcon, que você só desbloqueia nível 12 Nível 12 do Whis, por exemplo Aqui temos as configurações, logicamente, que eu vou botar a música de novo Pode alterar os lasers e tudo mais E aqui, você dá o upgrade em tudo E aqui, esse dinheiro que você ganha aqui Você pode dar upgrade na nave dos rebeldes, a grandona Que você tem que proteger ela em algumas missões Aqui são os torpedos de próton, aprimorar os lasers e a vida da nave No caso dessa aqui, eu aprimorei tudo Eu tava aprimorando essa daqui agora Ó Só que é muito difícil Eu tinha 30 mil, torrei tudo E a gente tem essas outras aqui Cada um tem um poder diferente Cada um tem 3 armas Mísseis Torpedos de próton, que é aquele azul E lasers No caso dessa aqui, essa aqui não tem mísseis É tipo um raio da estrela da morte Então, basicamente isso Eu já finalizei o easy normal e eu liberei o hard Que tava desse jeito aqui, que nem o super E hoje eu vou gravar o hard, ó Tá todo desbloqueado E é isso Vamos pra primeira missão Vou gravar as missões separadas em vários vídeos Até terminar as 30 Vamos lá Primeira missão Destrua 5 caças Vamos começar Bem simples a jogabilidade Só pode ser Só tá carregando aqui Você clica aqui pra atirar, ó Mirou Cabum Virou Peraí Cabum Aqui acelera Aqui diminui Aqui piloto, logicamente Aqui troca as armas, ó Ó Ó Mísseis aqui, deixa eu ver Nunca acerto nenhum tipo de míssil Ó, acertei, ó Que cagada Só que eu não tô gravando E aqui tem as câmeras De trás Que tá um cara Na minha atrás E essa aqui Eu uso essa aqui que tem a mira e o mapa Muito melhor Deixa eu matar esse último logo Pronto, missão concluída 1200 Depois eu aprimoro tudo no final do vídeo Missão 2 Tem que ser rápido, né? Destruou 8 agora Joga bem legalzinho Muito Na verdade muito legal Ninguém conhece Eu vou colocar o nome aí no final do vídeo Tá, foi um Topé de prota é bom que ele segue Cadê? Ali Porra, errei tudo Né, então Os Topé de prota são umas bosta Às vezes Não, ali é amigo Porra, é difícil encontrar um caça, hein? Mais um Ah, me levei o Falcon ali Porra, foi quase esse aqui Merda Certo, certo Matei mais um Só falta dois Misses Só é bom em missões Coisa mais grande Vocês vão entender depois Ô dificuldade, meu amigo Ô miséria Não, não sei Qual é pra onde esses Topé de prota Eu ia destruir mais outro Missão 3 O hard até que tá fácil Porque eu já peguei a experiência E ali no dinheiro E no final eu mostro o vídeo O vídeo Eu mostro o nome do jogo Vamos ver Nossa Destrua escudos Defletores É muito massa esse jogo, cara Você não tem que entender É o melhor jogo de nave que existe É da melhor franquia de filme Melhor que o Star Trek Na minha opinião Ó, viu Esse aqui que é missão grande Mísseis Miro Vou ver se eu acertei primeiro Acertei Se perceberem Aqui do lado tem um R2 E tem um cara atrás de mim Isso não é bom Porque a diferença dos níveis De Pera aí A diferença Dos níveis de dificuldade É que é Quanto mais ele vai ficando Mais os caras acertam Porque parece que no easy No normal eles erram de propósito Só parece E tá dando lag Pera aí Esse torpeio de propósito É O laser é bom pra Antes eu consegui Destruir algumas coisas E naves O míssel Pra mim são mais pesadas Destruir essas coisas aí Por exemplo Mas não é bom pra acertar a caça E o torpeio de propósito Pra acertar a caça Ou turbo lasers Mas não é bom pra Acertar essas coisas grandonas De destruir Porque é muito fraco Quatro Olha ó Agora esse aqui ó A menina tá aprimorando ao máximo Então Eu tenho que proteger essa nave E destruir seis caças Proteger vai ser fácil Porque ela tem muita vida Olha a vida dela Ó Um é assim que ele destruiu as minhas naves Desculpa aí Aqui ó Aproveitar que o céu tá tão longe Ó Aí ó Levei tiro Já foi três Vou ler pra pé da nave Essas naves deles São idiotas Elas que batem de propósito Na nossa nave Tipo se fossem kamikazes Elas se destroem Pra destruir a minha nave Mas nenhum míssil acerta Incrível Faltam um Torpeio de protona Até que legal Aí ó Ainda acertei Ó Que cagada Eu tenho sete mil Vamos pra missão cinco Uns quinze minutos de vídeo Tá bom Eu tenho que fazer um Gerador de escudo Destruir um gerador de escudo Tá ali ele Sempre aparece escasso no início Agora é a missão dos mísseis Só que eu acertei Tem que ser ali na base Acertei ó Os turbulês ali Capeta Vou destruir eles Acertei um tiro Que chato Essa coisa é muito chata Tem que ir embora Peraí Vamos lá Meu Deus do céu Que chato Achei Conseguiu Falei Lua Essa é muito chata Você não sabe onde já serve Missão seis Destruiu dois tubulês Essa é a mais difícil do jogo Que se derra muito dano Dá pra mudar a cor dos leis também Os leis estão assim É reto Mas dá pra fazer Mudar o estilo deles Só que Na minha opinião Fica mais feio Ah não é aquilo ali não É isso aqui Vou ficar tacando de longe Com isso aqui Mano Não consegui destruir nenhum Um Dois Foi até fácil Parece que a minha mira melhorou Foi erratou com nove mil Seis Não precisa nem hackear esse jogo Porque ganhar dinheiro é muito fácil Destruiu dois cães espaciais Eu não entendo isso Nunca vi isso no filme Parece que dois Os bocó Vão lá e coloca Conhões aleatórios No espaço E em cima de pedras Incrível Olha ele dando Que eu levei Brincando Cadê? Eles atiram em mim Olha Olha ele São oito já Estou com dez mil Foi Tem que destruir Doze Tá É muito frenético Isso aqui Ó O trono é invertido Se quiser ir pra cima Tem que apertar pra baixo Se quiser ir pra baixo Tem que apertar pra cima Ó mano De perto Eles não são bons Descobrir isso agora Olha aí Eu que fico brincando Mas não é bom Vou acertar a nave dele Só de brincadeira Mano É incrível Ver a minha habilidade De errar tudo Aqui é pub Então eu tenho que mirar Adiantado Volta só mais cedo Esses bichos Aí Coisa chata Morre logo Pode ficar atacando A minha nave Cala a boca Reduz Eu tô indo doido Eu tô indo doido aqui Porra Não fui rápido Mais uma Sempre moda Essa mizinha aqui Até que é legal Pronto Opção 9 Vamos lá Porra Eu fui confundir Os mísseis Com os lasers Posso não errar Acerto um 1 De mísseis Ai Caio Destrucai um laser Olha aí Vacila Tá Falta mais 3 Eles atiram em mim Eu sou em direção Achei Eita É o meu lookbook Colocar na mira Eu errei Eu errei tudo Vou ver se acerta agora Pelo menos Acertei Missão 10 Destruir 8 peças naves De novo De novo Ah Ele quer que nós Destruiu só essas aqui Achatadinhas Não vale Mas também Só tem essas Estratadas Só de mal Ali Ali E ali E ali Ó Caras Estratadas Não vale Não vale Elas Porra Só essas aqui Acerto Um eu acerto Vai cagar Acertei Pode ficar zigue-zague Pode acertar Ou Eu avisei Para mim já está bom o vídeo Então espera aí pessoal Vou dar upgrade Não Não nessa Na próxima vídeo Eu continuo De onde eu parei Vamos dar upgrade Na nave Olha Eu vi Eu atorrei tudo Não adianta nada Isso aqui Pelo menos Falta mais 2 níveis Tá bom Então Espera aí pessoal Que eu vou mostrar para vocês O nome do jogo Pronto pessoal O jogo é esse daqui Seas Wink Flyingert Que Wink é nave Então É um jogo Essa capinha aí Se você precisar Isso no playstore Vocês já acham Eu pesquisei Jogos de nave E apareceu ele Então é basicamente Isso pessoal Já tem Já tem Entrado nele Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa like Se inscreve Comenta E compartilha Vamos atingir A meta dos 50 inscritos Agora eu acho Que estamos com 30 E é basicamente Isso Tchau pessoal